Vamos ver como criar um fruto seco cristalizado. O que quer dizer cristalizado? Praticamente, veremos como criar um fruto seco com ao redor açúcar. Essa é uma preparação muito comum em confeitaria, bastante fácil de fazer, veremos que é muito fácil. E precisamos praticamente de três ingredientes, o fruto seco, açúcar e água. Veremos que a coisa mais importante nessa preparação será tirar o fruto seco do fogo no momento exato que ele cristalizará. Isso é, digamos, o segredo para criar uma boa fruta cristalizada. Proporções, medidas. Digamos que é tudo, digamos, a partir do fruto seco, tudo pela metade. O que quer dizer isso? Suponemos que queremos cristalizar meio quilo de fruto seco, pesaremos depois 250 gramas de açúcar e 125 gramas de água. Ou seja, o açúcar à metade do fruto seco e a água à metade do açúcar. Nesse caso, eu vou fazer, estou fazendo 150 gramas de nozes macadamia, já pesei 75 gramas de açúcar e já pesei mais ou menos 37 gramas de água. Repito, a partir do fruto seco, tudo pela metade. Ok? Muito fácil, gente. Agora eu tenho aqui o meu fogo de indução, vamos colocar tudo na nossa panela, tudo junto, água, açúcar e nozes. E vou colocar a temperatura do meu fogão, mais ou menos, vamos programá-lo primeiro, vou colocar a temperatura do meu fogão a 150 graus. Não coloque nela muito alta. Por quê? Porque o risco que queimamos o fruto seco e depois se caramelize, o açúcar é muito alto. Repito, aqui o segredo qual é? Tirar, no momento exato que temos a cristalização, tirar o fruto seco da nossa panela. Será muito importante. Por quê? Porque se deixaremos esse fruto seco depois, além da conta, o açúcar cristalizzerá e aí depois virará uma pappa, praticamente, e, digamos, virará uma peça única, quando a característica do fruto seco cristalizado é que cada pedaço depois fica desgrudado um do outro. Eu estou fazendo isso com macadamia, mas podemos fazer isso com pistachio, com avelã, com nozes, com qualquer tipo de fruto seco queremos. Podemos deixar ou ele inteiro, ou fazer como eu fiz aqui e ele em pedaço. Agora, enquanto ele vai crescendo, como podemos ver, a água já começou, digamos, a ferver, praticamente aqui temos que fazer misturar nosso fruto seco, porque a gente na verdade criou que? Criou um xarope de água e açúcar que misturando vai se juntando com nosso fruto seco. chegará um momento, repito, que é o momento exato que temos que tirar a panela do fogo, chegará um momento que toda a água terá evaporado, o açúcar recristaliza, por isso se chama cristalização do fruto seco, então o açúcar recristalizará, criando novamente o cristal, criando essa farinha, aí é o momento que tiraremos, por quê? Porque teremos nossa fruta bem cristalizada. Muito bem, pessoal, obviamente aqui passou mais ou menos um minuto, como podem ver, a água aos poucos está evaporando, está sumindo, temos sempre menos água, sempre menos água. Agora, a coisa importante, gente, que não tenha pressa para fazer essa preparação, porque muitas vezes, para acelerar o processo, aumentamos a temperatura do fogão, e, repito, o risco é que depois a nossa fruta, digamos, queima o fruto seco, ou até que aconteça, que praticamente caramelize o açúcar, é muito fácil, então não tenha pressa, fique com calma, como podem ver, ele vai, está vendo, está se criando sempre menos água, estamos quase no ponto de cristalização, está se reformando novamente o açúcar, como podem ver, está vendo, está aos poucos, vai se formando novamente o açúcar, olha aí, falta muito pouco, um pouquinho mais, está tudo desgrudando, está vendo, via, tiramos do fogo, esse é o momento exato, que temos que tirar o nosso, a nossa fruta do fogo, por quê? Porque, repito, se seguimos, como podem ver, agora está muito quente, mas essa é, praticamente, a estrutura que temos que ter, agora está muito quente, não podemos tocar nela, será colocar nela, em, em uma geladera, ou, em, em um freezer, para ela resfriar, lembrando que, essa preparação, por exemplo, pode ficar, a temperatura ambiente, se queremos guardar ela, pode ficar, tranquilamente, a temperatura ambiente, fechada dentro de um tapware, até um mês, dois meses, sem nenhum problema, só para mostrar, está vendo como fica, a cristalização, como podem ver ali, o açúcar grudou, na nossa fruta, e depois, agora está molinha, porque está quente, mais uma vez, resfriada, teremos, esse fruto seco, crocante, com, esses pedacinhos, de açúcar, que, asseguro para vocês, que nosso cliente, gostará muito.